Aline Rodrigues, o Ecocídio Nossos bosques tinham mais vida antes do pulmão do Brasil ficar asfixiado E a nossa terra tem mais horrores com um desmatamento desenfreado Oh, pátria amada idolatrada que sofre, sofre Como a ganância do homem causando destruição As queimadas que se alastram E a omissão do governo com cortes de investimento em preservação Enquanto ocorre a extinção, onde está a fiscalização? O Ecocídio não pode continuar A Amazônia não vai aguentar E do nosso bioma, o mundo quer se apossar